esses dias, ele dizendo que a lei do talião, do olho por olho, dente por dente conforta-nos com a temporária satisfação de ferir quem nos feriu mas ele lembra que é uma forma incipiente de ética é como se fosse uma resolução que nos solicita de nós nenhuma elevação espiritual a gente simplesmente é igual ao outro ser ferido e não ceder ao ímpeto de ferir também é um resultado, gente, que só a nossa espiritualidade, nesse despojamento pode nos proporcionar é não devolver o mal e não devolver o mal é muito mais exigente do que fazer o bem pensa sobre isso, viu? deixa eu falar da Logos Logos é a nossa livraria passa aqui, Guguinha olha a nossa bíblia aqui essa bíblia, gente, é maravilhosa, viu? essa bíblia vem com as ilustrações que dá pra todo mundo interagir com os textos bicos olha que legal R$ 29,90 apresentão incrível lá da livraria Logos é uma oportunidade pra você presentear alguém com a palavra de Deus e ainda com essa são quatro possibilidades de capas, tá? Fernandinho, onde é que eu encontro o Logos? Shopping Tambiá, segundo piso ao lado da casa lotérica compra essencial de casa, é claro o telefone tá na telinha você entra em contato com eles eles mandam entregar onde você tiver tá? Muito legal de verdade agora é o seguinte quando o assunto é economia